Nothing more for you E eu continuo aqui, inauguração da Rádio Assembleia, uma das pioneiras do Brasil Ricardo Adrienne, que é o secretário-chefe também lá, trabalha com o deputado Eduardo Botelho Como ele fala, quem tem que brilhar é o deputado Eduardo Botelho, né Ricardo? A gente simplesmente é uma estrelinha Mas você, com a demanda que você tem, com as coisas que você faz Para agilizar o trabalho do deputado Botelho e já deixar um pouquinho as coisas arrumadas para ele É um trabalho muito importante, parabéns para você e pelo seu trabalho Você está aqui na inauguração da nova Rádio Assembleia Quero primeiramente agradecer a Deus, João, a você, toda a equipe sua A mesa diretora, através do deputado Eduardo Botelho A todos os deputados dessa casa, a deputada Janaína É importante a gente estar participando desses eventos aqui internos Até porque é uma construção que nós idealizamos nas outras gestões Eu estou aqui praticamente há 25 anos e participei de outras gestões Do deputado Sérgio Ricardo, no qual é comunicador E também tinha um grande interesse de fazer esse projeto aqui Mas foi feito há 8 anos atrás com essa nova gestão Merece o nosso respeito, o nosso carinho E a gente tem dado um suporte principalmente nas ideais dessa rádio Essa rádio que está sendo uma das rádios mais bem ouvidas hoje do estado de Mato Grosso Essa história da rádio não começa só aqui, João Começou 8 anos atrás, através do Clenon Borges Através do Maurício Barbantes, saudoso Maurício Barbantes Edson Pires, o grande comunicador Pessoas que se passaram, né? Mas continuam nos nossos corações e no nosso sentimento Então quero parabenizar cada servidor dessa rádio Através da Tati Medeiros, da secretária Rosa e Felfo Que fez extraordinário trabalho de fazer essa rádio independente aqui na Assembleia Legislativa E hoje pode ter internet, pode ter TV Mas a rádio, através da comunicação, jamais será esquecida